Música A gente veio com uma boa oportunidade, né? É um campeonato bom aqui do Rio de Janeiro. Agora nessa próxima fase a gente vai pegar bastante time bom, vai ter bastante jogo, uma sequência legal. A esperança é, com certeza, no final do ano, subir profissional. Esse acho que é o sonho desde pequeno e eu vejo como uma grande oportunidade de se dedicar nos jogos, a gente fazer jogos bons, ser campeão e se Deus quiser conseguir subir e ir bem. Nós vimos junto com a diretoria, com a gerência, a necessidade de tornar a categoria um pouco mais jovem, né? Rejuvenescer, trazer jogadores 2000, 99, a categoria tinha muitos jogadores 98, que é o último ano, né? O último ano da categoria. Então a gente trouxe alguns jogadores 2000, estamos aproveitando mais os 2000 e os 99. E dentro de um processo a gente tem competições que nos permitem jogar também com 98. A gente pode entremear o 98 junto com o 99 e o 2000. Então a gente tem, na verdade, quase três competições seguidas. Nós temos agora a OPG, que permite que nós tenhamos três jogadores acima de 20 anos. Nós estamos usando dois para dar um suporte para esses jogadores também. Então, na verdade, a gente joga a OPG com uma forma de preparo, tanto para a RS, como para a Copinha, para o Carioca. E ao mesmo tempo tentando, cada vez mais, fornecer, criar uma nova fornada de atletas para o profissional. Eu, particularmente, gosto bastante. Eu acho que o Batafogo tem esse histórico de aproveitar bastante jogadores da base. E é uma boa, porque... Bastante gente vai tendo oportunidade. E o time, quando os jogadores são bons, que vêm da base, eu acho que... Reforça mais ainda essas oportunidades que eles dão. Então, acho bem legal. É porque, na verdade, as equipes pequenas têm a tendência de pesar muito a OPG. O que eu digo de pesar? De realmente utilizar jogadores nascidos em 1995, 1996, para poder, talvez, terem mais chances de serem mais competitivas. A questão nossa não é só ser mais competitivo com jogadores 9 e meia, no caso, o Gordon e o Pachoa. É para dar suporte mesmo para esse rejuvenescimento que nós fizemos da categoria. Então, a gente trazendo dois jogadores com experiência que o profissional acenou para a gente, a gente consegue dar um suporte de crescimento para os 99, para os 2000, e estamos conseguindo fazer uma boa competição, até em função disso, também. A OPG é um campeonato que também dá oportunidade para os jogadores que não vêm sendo tão aproveitados. Aconteceu com o Sáudio e com o Buchecha, que hoje estão mais integrados ao elenco, estão recebendo bastantes oportunidades. E, quem sabe, eu fazendo um bom torneio aqui, como venho fazendo, fiz três gols em três jogos, para ver se o Sáudio possa estar olhando, acredito que sim, para poder, quem sabe, dar uma oportunidade lá em cima também. Sem falar também da molecada que vem subindo aí, que é importante também o campeonato para eles. Ganhar é sempre bom, o Botafogo quando entra tem que ganhar. E a gente está muito focado, vamos para essa segunda fase agora, para que a gente consiga a classificação para chegar na final e levantar o caneco também.